E aí Gordão, tem muito palavrão aqui hoje A guerra tá boa, mano, tá tudo ensinando A gente tem que acreditar um pouco, não, tem que acreditar muito Tem um no Gordão, rapaz Tem rabiola de novo, velho? Correndo a visão desse crio aí, passa aí E o Serãozinho? Pra matar, puxa, quebra, quebra, cadê me gira, quebra, quebra, foi, foi E o Serãozinho, tá bom? Porra Você é Gordão pra caralho Você é Gordão pra caralho, porra, esquece A durena da pica Tá morrendo? Tá passando mal, não é o que você vai falar Fala aí, magrinho Mas o que vem, o que vem, o melhor é o que vem Mas o que vem, o que vem, o que vem A nossa agenda é muito alotada Olha a mãe, rapaz Olha a mãe, rapaz Ela tá aqui, ó, pega por causa do magrinho Olha, o magrinho já falou Se não colar ele vai embora Vai, agora Vai, agora Vai, agora Vai, aí, agora Vai, esse aí tomou O reatão, tirou o reatão Vem, ó Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Já pegou agora Já falei, Gordão Baixado, hoje é só Eu ia só uma galalizando Só uma risadinha, quando eu não pensava Ele que parou e fez Bola, bola Bora Não pode me torar Não pode me torar NãoBS Bola O cachorro vai no caminho Ah, Maqui Oh, Maqui Olha o Felipinho lá rapaz O Felipinho do Júnior que é lá Vai ajudar Vamos embora essa fica Vai ajudar os caras Como isso aqui não vai? Vamos lá, vamos lá. Mas tu ta perdendo de zero. Tá perdendo de zero, tá perdendo de zero. Metade firme, rapaz. Tento de fio. Vai lá, vai lá que você vai chegar lá. Vai no baixo. Tô fora. Estão aqui hoje, mano. Muito obrigado. Eu te amo. Vai dar certo. A gente tá de sacanagem hoje, cara A gente tá de sacanagem, tá bom Que chocadinho A gente tá vendo aqui, senão já era A gente tá falando aqui, eu vou falando essa pica nada Pô fora Vamos ver, tá vendo que tá vendo aqui Vai Ó, estancou no meio do cruza, filha ponto Estancou aqui, é só bola Só um lado só, só um lado só Só um lado, e olha o tamanho Olha, é só bola, não tem pau não É só o... O machado tem que superar o vídeo todo Vídeo, vídeo mudo hoje Vídeo mudo, vídeo mudo Puxa, puxa, puxa Vídeo mudo Vídeo mudo A quina não falha A quina falhou A quina falhou Vai homem de preto Mib Olha o acrim dele Ridículo A quina não falha A quina falhou A tropa do machado Pode puxar pra mão Isso aqui dá pra ficar andando com o bilhão Só roubado Puxa, não bota a outra Falei, é só uma pipa Ele só solta uma pipa É igual o gordão Só solta uma pipa É igual o gordão É igual o gordão É, pô, estalhão Ele vai apoiar Bota no alto, pô Bateu a polícia aí? Bateu a polícia Aqui dentro da fábrica Bateu a polícia Tem noventa Aí, aí Não tem vento Mas conta pra cá Gordinho é bom mesmo Tá representando Por isso que eu não gosto de gordo Puxa, não tem vento Puxa, não tem vento Puxa, não tem vento A corredão Nem subiu, gente, porra Isso aí, então não vou te assar Não, a dieta pedir pra soltar carrafeca Não tem vento Mas não tem vento Não tem vento Não tem vento Vamos embora, gordoroso Eu sou mais duro Gordoroso Vem embora, decdoro Gordoroso É, vai matar, hein É, vai matar, moleque É que são mais dufe, eles querem a viola que acabou. Cara, deve ter o pião lá, mano. Fora, pega aqui, caralho! Vai assim. Ih, caralho! Tu pegou a rabiola dele lá, viado? Ô, mano, tu pegou a rabiola dele lá? Pegou a rabiola dele. Porra, cara! Caralho! Tinha que ser o mais novo, né, cara? Caralho! 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 Tá filmado no canal Machado Pipa! Vai, bateu vento na pipa! Bateu vento! Bateu vento! Essa vergonha vai parar na tua tela, hein! Que é isso, cara? Vai com quem? Boa que não esquenta isso aqui, não tem nenhuma sombra, mano! Não tem, não! Ainda bem que não tá aquele solzão, porra! Aqui tinha isso aqui, tudo era assim, cara! Eu já vi em vídeo! Várias árvores! Ó, o TH tomou com o maluco lá! Vai, cabelo! Gera aqui lá, TH! Fala, vai pro Gerenco, ó! Caralho! Fala, vai pro Gerenco! Vai, 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 vai! Agarrou, mané! Gerenco! Vamo lá! Fala aí, gordão! Fala aí, gordão! Filma aí, gordão! Tá, gente? Vai lá, gordão! Vamo lá, gordão! Os quantos reais, gordão! Gordão, cinquenta, gordão, oito, vamos postar lá, mais quem lá? Daniel! 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 Fui, foi, foi. Não sei nem se pegou, falsa, depois estou edita. Estou enxergando na cara do sol. Jovem do céu, mano, na moral, todos os tos que eu fiz bonitos eu cortei. E o quê? Olha só. Com esse aqui, com o Piriquito aqui, caralho, moleque, ele é porra! Na... Na... Isso que eu falei com o Cauã naquela hora que ele cruzou com a última colheira Ele esperou ali... Não, piadão! Que porra é essa? Eu te dou a pipa e tu dá pro moleque? Eu solto vale tudo, filho! Cara, que porra é essa? Vai dar pipa na puta que te pariu, porra! É, alguém dá pipa aí, dá pipa aí! Tô parado, tá parando pra trás? Gordão! Caralho! Vai sair reto, hein! Tá filmado parando reto! Doando reto mais feio aí! Vai valer os dois pontos! Só tem um cabelinho ali! Vai pra lá, brinca pra lá! LV! Só chora que é boa! 1x0, LV! Boa, velho! Pô, LV! Petrana C��! Cara, pô! Caralho! 2x0! 1x0, LV! Põe aí, velho Senator! Põe de cima pão no cara parado, LV! Perda, Lilz... Põe aqui, não fazia isso, velho! Põe da cor! Rapaz, ele é esse aí. O cara tá assim, viado. Eu puxei... Eu tava imaginando aqui o cara... Se não, mas continuou que o cara não vai dar barato. Rapaz, atrasa. Onde é? Eu tô sem voz também. Ai, tu me importou. Não, não tem nem graça, pô. Ah, vamos lá. Que negócio aí, vai tomar opinião. Pra cá, pra cá, pra cá vocês, pra cá. Vai correr aí, vai correr aí. Caralho, tá filho do brinquedo. Sai daí vocês, porra. Pra cá, pra trás, pra trás vocês. Ai, sai trabalhando, sai daí que você tá trabalhando, pô. Magrinho só tem um, cara. Tá maluco. Tá malheiro mesmo? Vai ter nem graça, mano. Ai, tira ali, mãe. Não, fala não. Fala. Tá gritando que nem uma piranha, velho. Ai, pegou o fião, hein. Caralho, que era o fião do diabo. A gente vai coisar uma porra. Caralho! A gente vai coisar uma porra. Puta. Puta. Vai tomar o cu. Vai tomar o cu, vai tomar o cu. Filha da puta. Caralho! 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 Sem emoção nenhuma! É! Toma uma puxada que é esticada! Caralho! Estão na embalada? Ei! Ei! Ei, rapaz! Ei, rapaz! Ei, rapaz! Estão na embalada, mano! Tem emoção! Tem emoção está aí! Eu falei, rapaz! Que aposta! É o dinheiro mais fácil da minha vida! Tem que trabalhar! Caralho! Não dá! Não dá! Tem emoção! Magrinho só tem um, cara! Caralho! 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 Eu sou uma maca! Eu sou uma maca! Caralho! Caralho! Quem falou assim? Eu sou uma maca! Eu sou uma maca! Eu acho que eles estão em corria lá! Ô, guardão! Ô, guardão! Era naquela brilha! Era naquela brilha! Era o Machado Pipa! Não tem jeito! É o Machado! É o Machado Pipa! É o Machado Pipa! Machado! Tá maluco! Não tem jeito! Não tem jeito! Eu não! Eu gosto de dançar! Tá gravando agora! Tá gravando agora! Fala aí, Magrinho, nem gruda? Fala pra cair do Magrinho, Magrinho, Magrinho Magrinho é só um e é eu Passou igual um misto Nem grudou, teve nem emoção Caralho, moleque Ah, foi embora, bateu, caiu Bateu, tá morto Tá aqui, ó Tá falando, vamos apostar 100 Aí, Magrinho, a tropa do gordão Seria o dinheiro, né? A tropa do gordão não fala, porra Tá maluco Esquece tudo, filho Oi? Para aí, ali, Renan Aí, toma Segura aqui, mano Bruno Aqui, ó Eu olho pra lá, eu aponto quem é a peça Eu também, eu Eu aponto quem é a peça Você passa a serocu Porra, viado Aí, aí, tem que ter um fideiro Eu aponto, filho Aí eu vou ter que dar um gel no chute Sandrinho, ó Vai mais tarde Aí, cruzão ali do maluco lá, mano Fozão, chaga a mão, filho Esquece Deixa aí Esquece Ih, vai bater assim, não Vai bater Vem, 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 vem Já tem, já não tola Puxa, puxa, puxa Chaga a mão, ela me engarrou Tapou Tapou, tapou, tapou O restante não Vou dar dois envergados, vou puxar aqui Falou que ia dar o bingo e derrubar ele Isso é bom, mano Isso é bom, mano Isso é bom, mano Isso é bom, mano Aí, fecha a aventura Aí Porra, nem deu tempo de pegar, rapaz Aí, porra Olha o careca Porra, cruzão, velho Porra, cruzão, velho Cega a porra do tutorial arrombado Cega a porra do tutorial arrombado Cega a porra do tutorial arrombado Caralho, porra Estancou, mano, estancou Estancou, mano Estancou, mano Pelo amor, não é bom Pelo amor, não é bom Aí, ó Pali, patua Que o cara do senhor tá funcionando Ei, mano Posso uma patua? Oi Pelo galho Vê se tem pêlos na orelha também Mini pêlos na orelha Pelo amor, não é bom Vai com essa carrafinha da babuja de pariu Vai com essa carrafinha da babuja de pariu Vambora, magrim, espanta, amando Pura, puxa, puxa Pura, ai Pura, ai Pura, ai Pura, ai Pura, ai Pura, ai Pura? Aaah Pura, filho Pura, filho Ou não Que porra Safra Porta a porra da carnava e dos outros Tá de sacanagem Tá errado, porra Tá errado Sobre para o paparada Tá jogando pra cima da minha Semana questão Era, mas Era efeito Tá de sacanagem Pela, opra, opra Pura, opra Pura, opra ROGAM Pura Tá pesadão, mano Estancou pro Espê Tu tá reclamando de que? Tu tá reclamando de que? Tu tá reclamando de que? O cara tá cortando a rabiola e os outros Tu tá reclamando de que? Tu tá reclamando de que? Vem! Vem! Puxa! 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 Caralho! Fui! Fui! Que pariu! Porra! Cê é gordão pra caralho, filho! Agora aqui, olha pra cá Pra sair do vídeo aqui, olha Indica ele Põe-se uma vez só A rabiola dele não tá na toalhinha não A rabiola dele não vai cair na toalhinha não Vou cortar a rabiola dele, fica aqui Caralho, virou, virou, calma Virou, calma Calma, meu Deus do céu, tu não perde isso daí nunca, velho Nunca que tu perde um desse aí Calma, pensa no oficial, filho No oficial Filho, falando oficial, esquece Vambora! Caralho, xingou tua macaquinha Vem, vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Mas não é possível Não tem como É o número um Puro suco, filho O moleque mastiga do ortadão O moleque tá tão estornado O moleque tá tomando leite ainda, cara Tomando leite, ele tá atormentando a mulher Fala aí, Magrinho, o que aconteceu aí, irmão? Deu ruim? Soltou, Liana aqui puxando, olha É muito puxão A Liana aguentou O puxão tá muito concentrado, filho Tá maluco Fio maneiro aí Aí, Magrinho, medida dessa pipa aí Guilherme, Guilherme de San Gonçalo, mano Aí, rapaziada Braba, tá? Caixa larga Top demais 2-0-6, 2-0-6 Na mão dos outros funciona A mão dele é papel do chão Fio maneiro, papel maneiro É isso, rapaziada, tá aí Chega légio Chega aê Chega aê Poxa Puxa 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 Chorri Pedis Puxa Caralho 我就 E aí Fausto, agora fala na emissora de cá, mano Já falou na emissora do Magrim Pegou, acho que eu consegui pegar, mano Eu não tô enxergando muito bem, não Vai sair em várias emissoras Vai sair em várias emissoras Vai sair na emissora do Magrim Na emissora do Machado Caramba, Posse! Caramba! Caramba, pôrraP CHRISTOP transition Vai no meu mano, tá nocura, posture Tranquilo ou Posse? Ser nóis, mano? Segura o foguete 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 Segura o foguete